Café com a Presidenta Luciano foi uma cerimônia muito emocionante. Estavam se formando 2.223 jovens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que estão inscritos no Cadastro Único do Governo. Todos esses trabalhadores, jovens, mulheres, estudaram de graça e receberam também o material escolar, alimentação e o transporte. Eles fizeram o curso no Senai, no Senac e em Escolas Técnicas Federais do Rio Grande do Sul. Os alunos, Luciano, se formaram em várias áreas. Ao todo, foram 60 cursos, como o de torneiro mecânico, pedreiro, manutenção de computadores, eletricista predial, azulejista, ferreiro amador, soldador, especialista em usinagem, só para falar em alguns dos cursos. Sabe, Luciano, a qualificação profissional que ganharam esses homens e essas mulheres vai mudar a vida deles e para muito melhor? Porque agora as oportunidades de emprego vão ser muito maiores e aqueles que já trabalhavam na área têm chances de progredir na vida profissional. Presidenta, esses formandos fazem parte do Pronatec Brasil sem miséria? É isso mesmo, Luciano. Do total de oito milhões de vagas do Pronatec que nós lançamos há um ano e meio, um milhão nós reservamos para a população beneficiada pelo programa Brasil sem miséria. Reservamos como uma forma do início de uma nova caminhada. Formação profissional, melhor emprego. Melhor emprego, mais desafio, outra vez estudo e melhor formação profissional. Nós fizemos essa opção, sabe por quê, Luciano? Porque o país está gerando empregos e o país precisa de mão de obra especializada, tanto nossa indústria como serviços, como a própria agricultura. Cada vez mais será preciso que o Brasil tenha mão de obra qualificada e nós queremos que o crescimento do nosso país seja um crescimento que inclua todos os brasileiros, que dê oportunidades de emprego para todos, inclusive para aqueles que sempre tiveram dificuldade de conseguir um emprego melhor porque não tinham a formação adequada e por isso não conseguiam um emprego com carteira assinada. Quanto mais qualificados eles forem, mais oportunidades terão para conseguir um trabalho e melhorar sua renda. Veja só, Luciano, no Pronatec Brasil sem miséria, nós já atingimos a marca de 380 mil matrículas em pouco mais de um ano. Presidenta, a senhora sempre diz que o Pronatec é um dos programas mais importantes do seu governo. Conta pra gente como é que o programa está indo. Olha, Luciano, o Pronatec é um programa muito mais amplo e eu tenho uma boa notícia aqui para os nossos ouvintes. O Pronatec já matriculou em cursos técnicos e de qualificação profissional 2 milhões e 800 mil jovens e trabalhadores. Explica pra gente qual a importância desse programa para os jovens e para o Brasil. O Pronatec é um programa importantíssimo porque ele amplia o acesso dos nossos jovens que fazem o ensino médio ao ensino técnico que é fornecido pelas escolas técnicas técnicas do tipo Senai e Senac, mas também por escolas técnicas do governo federal e os institutos federais de tecnologia. E também, Luciano, pelas escolas técnicas estaduais. Com o Pronatec, nós queremos que o país cada vez mais tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e aumentar a competitividade das nossas empresas, o que ajuda a melhorar os salários dos trabalhadores e a fazer a renda das famílias crescer ainda mais. Muito bom, Presidenta. Agora, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, antes de terminar, eu queria dizer para os nossos ouvintes que todas as informações sobre as vagas do Pronatec estão na internet, no site pronatec.mec.gov.br. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes que nos acompanharam hoje. E você encontra o Café com a Presidenta lá na internet, no site www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta